E aí, tudo bom? Já é inscrito nesse canal? Ainda não? Se inscreve, coisa rápida, fácil. Canal Tudo Sobre Umbanda, a gente traz tudo aqui sobre a espiritualidade focando na Umbanda. Pessoal, será que todo macumbeiro vai para o inferno? Será que quem faz macumba vai para o inferno? Eita, agora nós estamos perdidos. O que é fazer macumba para você? Fazer macumba é acender uma vela preta? Então, bora. Bora fazer uma macumba. Tá aí. Será que se eu acender uma vela preta, eu vou para o inferno? Será que quem faz macumba vai para o inferno? É... Quem faz macumba, não. Não vai para o inferno, não. Vou deixar a vela preta aqui, porque quem falar mal de mim, eu vou fazer macumba. Não, eu estou brincando. A macumba, pessoal, a gente tem que entender primeiro o que é macumba, né? Porque aquilo que você vê lá na encruzilhada, aquilo que você vê lá no cemitério, enfim, Muitas das vezes não é macumba, né? Muitas das vezes não é macumba. E quem faz macumba pode, sim, ir para o inferno. Como também aquela pessoa que não faz nada também pode ir para o inferno. Mas, enfim, existem vários tipos de trabalhos espirituais. É onde, para quem não conhece, para quem não entende, fala macumba. Mas, então... Macumba. 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 Tô perdido, tô pensando aqui e realmente eu tô perdido, porque se acender uma vela preta, bater uma tabaque, agradar Exu, acender vela aos orixás, algum Iemanjá é fazer macumba, e se quem faz macumba vai pro inferno, pode ter certeza que eu vou pro inferno, tá? Com certeza, se isso é macumba. Então pessoal, vamos entender um pouquinho aqui o que é macumba, né? O que é macumba? Quem faz macumba? Pessoal, macumba é todo tipo de trabalho que envolva o espiritual, é o manuseio de materiais que contém certas energias, é o manuseio da energia de determinados materiais. Esses materiais podem ser frutas, alimentos, animais e por aí vai, né? Pode ser até simplesmente uma camisa, pode ser uma blusa, um anel, uma aliança, né? Você vai utilizar a energia daqueles materiais pra fazer um trabalho espiritual. Isso é chamado de macumba, tá ok? Pra quem não conhece, tá certo? E aquele ditado, quem faz macumba vai pro inferno? Vamos entender um pouquinho sobre a... Vamos dizer assim que mitologia não, mas vamos entender um pouquinho do foco da espiritualidade em si. A gente, ou seja, todo mundo acredita, todo mundo, todo mundo, isso é todo mundo, acredita que quem faz maldades vai pro inferno. Não é isso? Creio que é. Quem faz maldade vai pro inferno. Quem faz o bem vai pro céu. Tá ok? Então, muitas das vezes acender uma vela preta não significa maldade. Quem bate uma atabaque não significa maldade. Quem vai lá na encruzilhada colocar aqueles trabalhos todos lá que você fala olha que macumba, pode ser pra outro propósito, não vai pro inferno. Então, pode ficar tranquilo. Quem faz macumba, dependendo do que você for fazer, não vai pro inferno. Aí existe aquele ditado simples e fácil. Quem faz macumba vai pro inferno sim, porque não acredita em Deus. Para com isso, isso não existe não. Todo macumbeiro acredita em Deus. A gente tem Deus lá no altar. A gente tem Deus dentro do terreiro. Então, não tem nada a ver. Agora vamos entrar em outro detalhe. Quem faz maldade? Quem faz trabalhos pra outras pessoas, pra estar prejudicando outras pessoas? Exemplo, pega uma vela preta, ou pega ali os materiais e quer fazer mal. A intenção daquela pessoa é fazer o mal pra alguém. Aí, meu filho, aí você pode parar lá no colo do capiroto. É isso mesmo. Aí você pode parar. Então, existe aquele ditado. Quem faz macumba pode ir pro inferno? Pode. Não necessariamente irá pro inferno. Quem não faz macumba pode ir pro inferno? Pode. Não necessariamente. Isso vai depender de cada pessoa. Agora vamos só entender uma questão. Macumbeiro não acredita em inferno. Então, quem faz macumba não vai pro inferno, porque não acredita. Mas acredita em um lugar de recuperação, que é chamado umbral. É um lugar de penitência, melhor dizendo. Mas, essa questão de quem faz macumba vai pro inferno, vamos tirar isso da cabeça, porque isso não existe. Na verdade, o fato é, quem faz maldade terá que pagar os seus maus, os seus erros. Tá ok? Não importa se você é macumbeiro, se você faz macumba ou se deixou de fazer. Se você é evangélico, se você é macumbeiro, se você é qualquer coisa. Se você faz o mal e comete erros aqui na Terra, você vai pagar por eles. Então, fazendo ou não macumba, você tem a capacidade de sim de ir pro inferno, né? Melhor dizendo aqui, entre aspas. E também a oportunidade de ir pro céu, pra ganhar sua evolução. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Então, fazer macumba, quem faz macumba, vai pro céu dependendo dos seus atos. Não necessariamente por estar fazendo a macumba. Tá certo? É isso. Espero que vocês tenham entendido. Deixem aí nos comentários o que você acha e compartilhem esse vídeo aí com os irmãos. Principalmente os evangélicos. Tá certo? Pessoal, até o nosso próximo vídeo. Se inscrevam no canal. Acheado. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ficar com Deus e Nossa Senhora. Eu vou, eu vou, eu vou ficar com Deus e Nossa Senhora.